beleza eu sou o dinas e estou ensinando mais um vídeo para o canal e já vai deixando o seu like se inscrever no canal e ativando o sininho de notificações beleza galera é aqui eu vim aqui fazer um frete com um amigo meu e um vizinho da fazenda ele pediu pra mim buscar uma carga de aviário pra ele e a carga tombou acabou de tombar sabe agora fiquei triste é agora deu é galera tem que puxar mais pra frente do telão é tem que fazer frete né dinheiro pra não estar evoluindo né vamos tá carregando essa carga de aviário eu vou tá levando na casa dele ele pediu vou levar eu vou deixar um pouco a minha fazenda também eu vou pegar alguém eu vi cão dele lá é 50 pilar ali para mim usar quando quiser pra mim usar e vamos estancar nossa terra né no segundo estágio de que foi utilização já daí o terceiro é só colher né por causa que daí vai ser um veneno que vai ter que ser passado eu não tenho provisador então vai ter que ser assim mesmo vamos olhando lá então né galera e assim vamos começar comentem aí galera o que que vocês estão achando dos vídeos né comenta aí o que que tem que mudar aí próximo episódio com certeza já vai ser colhendo né colhendo já para emprestar ou pedir para o vizinho colher para nós vizinho mora aqui já aí ó chegamos na casa do vizinho aí ó não veio muito né galera porque a carreta não é grande então vem muito mesmo fazer o vídeo aqui né aí ó agora sim o quanto que dá sem pila dá então beleza aí ó mas sem pila para a conta galera agora nós estamos com com 4.300 aí ó e sim vou ver se sempre vou buscar comprar uma carinha para mim né e daí sim eu vou pode a carreta pode a carreta vamos meter ficha né galera um aviário aqui são os aviários galera carretinha aí ó próximo episódio com certeza mente nós vamos estar colhendo nossa plantação também grandinha já é muito obrigado galera por todos que estão gostando dos vídeos aí do canal é obrigado e pela quem tá gostando da nova série beleza então eu agradeço muito que vocês estão gostando da nova série da nova fazenda fazendo a caramelo e tem umas novidades na fazenda acho que eu enchi demais né mas eu vou levar a carretinha galera de novo aí sim ó e de novo já é para acabar fica paradinho carretinha já é para acabar não vai querer ficar parado agora é bom já vai deixar um like galera vocês estão gostando da série mesmo aí e comenta aí o que eu posso mudar o que tem que fazer ou você tá top se não tá comenta comenta vou pegar mais um pouquinho daqui aí ó mais um pouco aí não vai tomar não agora você não vai tem que dar uma arrumada essa estrada aqui chegamos na fazenda aí galera vou tá voltando de réle estacionar né humm cair dentro do rio né galera Caiu dentro do rio, né, galera? Do tanquinho ele caiu um pouco Não dá nada Aí, galera Acho que vocês já viram um pouquinho do spoiler, né? Do que chegou na fazenda, né? Chegou uma coisa nova, né? Aqui eu já tenho um deles Esse é o Vicano, meu amigo, que eu aluguei, né? Ele me emprestou, na verdade, né? Aí, galera Agora vou mostrar o outro investimento que veio pra fazer É um galão de diesel Eu vou pagar na safra de soja É... Dois sacos de soja Sabe? Olha aí, ó Dois não é Oito sacos de soja, sabe? Se der quinze, eu vou ficar só com metade, sabe? Eu vou ficar com quatro Talvez o saco Não, menos, hein? O que que eu tô aluguelo? Agora... Agora é o quê? O que que eu tô aluguelo? É... Aí, galera Vamos lá, tá jogando, né? O nosso aviário que nós compremos Tem que investir na terra, né, galera? A terra dá, mas ela também quer... Aí, ó, galera Foi quatro sacos aí Mais um pouquinho Aí, ó Enchou Eu vou tá jogando aqui Vamos tá jogando aqui, né? Vamos tá jogando aqui, sim, né? Dando assim, gente, que passamos com o tratante cheio, né? Cui O nosso laguinho aí, ó É difícil de parar esse incremento Muito difícil de colocar ele na gabine, galera Ah, eu não sei, meu irmão, que dia que tá engatado Pronto, galera, já joguemos tudo Depois que nós colhermos Só vim meter a grada aqui por cima, né? Colocar aqui Pronto E agora vamos estacionar o Tiel, né? E aí, galera? Comenta aí se vocês querem mais um episódio da série Colhendo Aí, beleza? Colhendo O sozinho da fazenda, hein? Beleza? Se vocês quiserem, eu posso fazer Senão Eu não vou fazer Beleza? Aí, galera Show, né? Aí, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis E fui!